E o programa Tudo com Estilo está em Miami. Nós escolhemos como cenário essa casa que foi batizada de Vila Artefato. Ela fica à margem do canal, bem virada para o Fontainebleau, que é um hotel super tradicional. Hoje a gente assume os bastidores e mostra um pouco do que Paulo Bach transformou nessa casa. Estão todos em obras, todo mundo trabalhando nessa correria para deixar tudo pronto. Então, Artefato já vem há alguns anos fazendo apartamentos prontos para as pessoas que estão mudando para Miami e querem uma coisa pronta. Ou seja, não tem tempo, afinal de contas, seu decorador não é daqui, seu arquiteto, seu time. E tem muita gente que vem para mim e busca uma coisa pronta. E a gente sempre se deu bem com isso. Começou em 2008, fizemos mais de 400 apartamentos no Trump. Um diferente do outro, sempre com uma parceria com alguns... 400 apartamentos, um diferente do outro? Um diferente do outro. Incrível, né? E a gente fez isso em parceria com os profissionais locais. E foi muito interessante. Aí a gente ficou famoso porque a gente trouxe sorte para eles. A gente faz apartamento, vende, faz, vende, faz, vende. E aí começaram os donos de casas, as mansões enormes de Miami, aquelas mansões mágicas de 2 mil metros quadrados na água. O sonho de consumo de todo bilionário a nos procurarem. E a gente teve uma felicidade, no ano passado, de fazer a primeira. Uma mansão de 18 milhões de dólares que vendeu em uma semana. E aí é o seguinte, aí um fala para o outro, que fala para o outro. Já estamos agora na nossa 15ª Vila Artefato. Eu acho que você deve ter visto a imagem da última, que é a maior de todas. Você tem 2.500 metros quadrados de área construída, de ar-condicionado, fora a área externa enorme. E foi desenhada pelo escritório de arquitetura da África do Sul, que chama Saota, que é muito respeitado mundialmente. E chegou na Artefato para fazer e você viu o resultado. Em primeira mão, a casa foi vendida em um dia. Mentira! A que a gente gravou, já vendeu? Vendeu. E o trabalho do artista plástico Hamilton Aguiar está presente em vários lugares da casa, como é o caso desses painéis bem no corredor. Isso aqui é um projeto maravilhoso, que eu estou muito honrado de ter meus quadros, minhas esculturas aqui. O Paulo Bach está fazendo todo o mobiliário da casa. Tem outros artistas brasileiros, espondos aqui também. É uma casa nova, acabando de ser construída agora, bem em South Beach. É um projeto maravilhoso. E todo mundo trabalhando junto com muito estilo. Olha só esse ambiente também já quase pronto da Vila Artefato. Aqui é uma sala de TV. Olha que confortável. É uma casa para um entertainer. Ou seja, pode ser uma pessoa de esporte, pode ser um ator, pode ser gente que vai receber, pode ser pessoal da indústria de música. Já fizeram uma área de 300 metros quadrados com pedreiro triplo para poder ser usado. Pode ser um estúdio, pode ser uma meia quadra de basquete, pode ser o que quiser. Pode ser um colecionador de carro que vai fazer a sua garagem com seus brinquedos. Bilionário, gente. Tem manias esquisitas. E essa casa foi feita para bilionário. Bom, tudo com muito estilo. Muito estilo. Obrigado. Obrigado.